Hoje foi a vez de celebrarmos o casal Roger e Inglory do Rio Grande do Sul que confiaram em nós para transformar seus sonhos em realidade com o novo mini trailer. Na verdade nós queríamos achar uma atividade onde como casal a gente pudesse fazer amigos e se divertir. Na infância dela é acampamento, minha infância é acampamento, mas a gente agora gosta de conforto e passar bem. Pra curtir a vida adoidado, podia ser bem acomodado. Nós viemos visitar a fábrica, conhecer de perto como que era a montagem, tudo como que era. Era a nossa grande curiosidade, como que poderia ser. Nós queríamos um trailer pequeno, prático, porque a gente gosta de curtir o local. O acampar é legal, mas a gente adora conhecer os arredores. E se fosse algum veículo grande, no fim ia ser em função do veículo e não curtir a atividade ou o lugar que a gente está visitando. Nós queríamos achar um que chegasse praticamente em qualquer lugar, que a gente pudesse só acomodar, estacionar e curtir o local. Isso eu tenho meu sonho realizado. Desejamos não apenas viagens incríveis, mas momentos repletos de conforto, segurança e praticidade em cada aventura. Obrigado por escolherem a Mini Road para fazer parte desta nova fase da vida de vocês. Que a cada quilômetro seja repleto de felicidade e descobertas inesquecíveis. Que a cada quilômetro seja repleto de conforto, segurança e descobertas inesquecíveis.